Pergunta da Ivaneza Pergunta da Ivaneza foi simples, né? Explicar aí as diferenças dos tantos de traders que existem Existem, você pode definir o seu perfil dentro de quatro perfis especificamente Não existe um perfil melhor, não existe um perfil pior Todos apenas são perfis de investidores do mercado de investimentos Isso você pode levar para B3, para Nasdaq ou para, enfim, qualquer outra bolsa de valores Ou inclusive para o mercado das criptomoedas, tá? Mas resumindo, existem quatro tipos de perfis Existe o cara que é chamado do... é o cara o Holder, né? E aqui no mercado cripto, por conta de um meme que tinha um fórum, o cara escreveu errado HODLER, né? Tipo com L antes do... Perdão, com L depois do D, né? E aí no mercado cripto, quando a gente se refere a um Holder É muito normal a gente falar de HODLER, né? H-O-D-L ou H-O-D-L-E-R O Holder é aquela pessoa que vai comprar o ativo E vamos supor que você comprou o Bitcoin a 40 mil dólares, tá? Comprei Bitcoin a 40 mil dólares e segurei Bitcoin bateu 20 mil dólares, 8 mil, 3 mil dólares O Holder não está nem aí, ele compra e segura Segura até quando? Até quando ele quiser Se bater 100 mil, 200 mil, 1 milhão O Holder normalmente está segurando o ativo Essa, o Holder, ele compra e segura Seria o primeiro perfil de investidor Um grande investidor assim É um cara chamado o Iron Buffett O Iron Buffett normalmente ele investe como um grande Holder, tá? Existe um outro perfil que ele é muito parecido com o Holder Só que ele seria, digamos que uma versão 2.0 do Holder Que é o Position Trade Como funciona o Position Trade? O Position Trade, ele compra um ativo Aqui, a 2 mil dólares, tá? Comprou o ativo aqui a 2 mil dólares Supondo que esse ativo bateu ali, sei lá 1.500, 1.800 Sei lá, se ele não definiu um Stop Loss Ou seja, um nível de perda considerável Alguns Position Traders definem ali 20, 30% de Loss Pode ser que você defina Às vezes, quando eu acredito demais no ativo Eu defino Quando eu não defino, perdão Por exemplo, eu tenho ADA Cardano e não tenho Stop Loss definido Mas, gente, eu peguei ADA Cardano a menos de 80 centavos, tá? Eu estou posicionado na ADA faz um tempo E já realizei muitos lucros sobre ADA E continuo tendo ADA em carteira também Então, é o seguinte Supondo Supondo que Eu comprei aqui a 2 mil dólares Um determinado ativo como Position Trade O ativo, se ele bate ali 3 mil dólares 3 mil, 4 mil Enfim, depende de quanto o Position Trade definiu como lucro ideal Ele sempre define um alvo Quando bate aquele alvo aproximado Ele vai realizar o lucro daquele ativo E ele vai se posicionar novamente em uma outra possível queda Quando o ativo cai, ele compra mais e espera um novo posicionamento O Position Trade, ele vai comprando e holdando o ativo Pelos ciclos de alta e de baixa Então, o Position Trade seria aí realmente um holder aperfeiçoado O terceiro tipo de operador de definição de perfil de investidor É o Swing Trade E como o Swing Trade opera? O Position Trade Os ciclos de alta e baixa podem ser de médio prazo O cara pode comprar uma parada para segurar por 2 anos Isso é médio prazo Esperando ciclos de alta e baixa com aquele ativo E dane-se, ele compra e segura Se ele acreditar nos fundamentos, ele vai acompanhando ali os gráficos Mas o Swing Trade, ele compra para curto prazo E o que seria o curto prazo? Curto prazo, ele pode comprar hoje Com um alvo ali para fazer 20, 30, 40% em cima daquele ativo Comprou hoje um ativo aqui Custando, exemplo, sei lá, 20 dólares O ativo bateu ali, 30 dólares Ele vai vender e tipo, dane-se Se lá na frente ele quiser se posicionar no ativo, ele se posiciona de novo Se não, ele vai procurar outro ativo para fazer Swing Trade O Swing Trade, ele normalmente opera ali dentro de alguns dias ou semanas A realização de lucro visando o curto prazo É assim que opera o Swing Trade E o Day Trade, ele normalmente opera dentro do mesmo dia Compra e venda rápida, sempre olhando muito detalhadamente Muito minuciosamente ali O que os sinais estão indicando para ele dentro da análise gráfica De todas essas posições, o Day Trade é o cara que precisa amar muito leitura gráfica É o que de todos precisa ter realmente uma análise muito precisa dos gráficos Entender muito de comportamento de mercado Entender das definições dos sentimentos do mercado E ter informações do cenário macro Para saber o que pode impactar no valor e variação daquele ativo Dentro apenas de um único mesmo dia Dentro de um mesmo dia Então existem todos esses posicionamentos aí De perfis, de gerenciamento de investimento No qual você pode se posicionar como Enfim, quantos perfis você quiser Eu particularmente tenho ativos que eu compro para fazer Swing Trade, compro para vender rápido Tenho ativos que eu compro para fazer Position Trade Hoje eu não faço nenhum tipo de holder dentro do mercado cripto Eu só compro Compro muitas vezes visando o médio prazo para fazer Swing Trade Perdão, para fazer Position Trade Como é o meu caso, por exemplo, em ADA Cardano Por enquanto, eu continuo acreditando no potencial do ativo E quando ele bater lá Minha faixa de lucro definida Perdão, minha faixa de preço definida hoje Minha faixa de preço definida em Cardano É de 2 dólares e 20 centavos Se ela bater, aí eu vou lá e realizo o meu lucro Eu acredito que ela tem sim potencial para chegar a isso Principalmente quando entregar as atualizações da Alonso Eu acredito que isso pode acontecer Inclusive dentro do ano de 2022 Gente, isso aqui não é recomendação nem de compra Nem de venda, é apenas a minha análise O meu setup, tá? E aí cabe a você tomar suas próprias decisões Antes de qualquer decisão, obviamente De investimento, faça sempre a sua análise Obrigado por assistir! Obrigado! Obrigado! Obrigado!